Música Bandidos invadem o cemitério e furtam dois crânios, pelo menos dez túmulos foram danificados. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja. Marmitex da Ivonete, sua festa ou evento terá o melhor sabor. Gás e água Bandeirantes, qualidade e preços especiais. Marmitex da Ivonete, tá o telefone na tela pra você. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na manhã deste domingo, dia 18 de junho, a Polícia Militar da cidade de São Tomás de Aquino foi chamada no cemitério que fica na avenida Aquino Teófilo Carvalho, no centro da cidade. Segundo o responsável pelo cemitério, pelo menos dez túmulos foram danificados. Os autores utilizaram marretas e martelos e ferramentas de grande impacto para quebrar o concreto que é utilizado ali para tampar os túmulos. Os dez túmulos foram mexidos e tiveram, pelo menos quatro deles tiveram os caixões tirados e jogados, os restos mortais ao lado dos túmulos. Dois crânios não foram localizados. Nas proximidades, os policiais receberam informações de que um escorte hobby e um palho estaria durante a madrugada ali nas proximidades. Eles receberam as placas dos veículos e, segundo a polícia, essas placas são de veículos da cidade de São Sebastião do Paraíso. Os policiais irão iniciar investigações para descobrir o porquê invadiram o cemitério e a relação desses dois veículos com os fatos Wellington MacGyver, Profissão Notícia.